Música 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 Sou pra vocês meus amores Música 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 Aliás, a ponte vem de derrota para o Vasco Sabe que tem que ganhar em casa Para o ambiente ficar tranquilinho na semana de derby É o que busca, Norberto bate para o GOOOOOOOL 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 Norberto De longe, de longe E um canhão de pé esquerdo para abrir o placar do majestoso Estandarte desfraudado Preto e branco é a sua cor Rafael Bilu, Rodrigo Andrade Veio para tocar o Mateus Andes sem querer Caiu o corão aberto, ele chuta, que golaço GOOOOOOOL Música 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 Vai trabalhando o esporte Jogada na linha de fundo do Marcinho Toque de cabeça GOOOOOOOL Entregou pro Zé Ricardo Ela vem pelo alto, um bolão Norberto ajeitou na coxa, limpou, vai marcar Bateu lá dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Serginho, Serginho bota na linha de fundo, Norberto conseguiu passar. Grande jogada do Norberto, cruzamento, Rafael Moura dominou, bateu, gol! Passou o pé na criança, devolve para o Giovani, boa bola do Giovani para a infiltração, Norberto, cruzamento no segundo pau, valeu, gol! 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 Música Cruzamento do Serginho Olha a sobrança do Norberto Pode pintar mais um do América GOOOOO Música 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 Jardel Jardel faz boa Bola lá pra Ayrton na ultrapassagem Norberto chega, ganha por baixo Na dividida Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.